Agora, valendo! Eu só encosto aqui Yes O que é que eu faço? Vai O que é que eu faço? Vai O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir meus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço Pra me acostumar a viver Sem